Música 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 Ok, me encontrei, coleguinhas Prepara, Brasil Eita 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 Diga Diga Tô descansado aí pra continuar mais tarde Dá um cheiro de semana Rapaziada Tô cheirosa, João? Tô maior do mundo Música Olha esse encontro, Brasil Música 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 Vai, vai, vai Vai, Juzinho Vai, coleguinha E coleguinha A dança, a dança, João A dança Música 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 Música